Quis você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer doce a flor, de um jardim somente meu Quis lutar com a loucura, que é a vida de você Você foi a sua vida, que me fez com você Tô me chamando a foto, que se mandou pra querendo comer No dia que estava na sua casa, se vai ficar ficando Tô me chamando a foto, que tem que eu te chamando Dizendo a foto, de um jardim que ele tem uma folha Fui, gente tem que eu vou mostrar Que eu vou mostrar Uma folha de adults E eu vou mostrar Eu vou mostrar É isso, eu vou mostrar Que eu vou mostrar Tchau, tchau.